O primeiro vídeo dessa série foi bem, vocês gostaram, né? Então vamos continuar mais com algumas mudanças, beleza? Eu já vou explicar tudo direitinho. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Eu vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo da série Do Pior ao Melhor, né? Essa série que eu tenho feito aqui, mas agora com uma mudança pontual, ok? Eu não vou mais tomar com base nota nenhuma, nem nada do tipo, até porque o último que eu fiz eu tomei esse parâmetro como base e vocês acabaram não gostando muito. Pediram, inclusive, pra que eu trouxesse a minha opinião, né, especificamente, e é isso que eu vou fazer a partir de agora com todos os outros vídeos dessa série, ok? Então, esse vídeo inteiro aqui é com base única e exclusivamente na minha opinião e na experiência que eu tive aí jogando esses games, beleza? Apenas isso. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada também no site da ProPlay, ok? Que tem energéticos aí desenvolvidos especialmente pra nós gamers. Tudo isso pra poder melhorar o nosso desempenho nas gameplays. E com o meu cupom WR20 você ainda ganha um baita desconto aí de 20%, beleza? O link tá aqui na descrição, corre lá pra ver. Então, senhores, eu acho desnecessário aqui dizer o carinho que eu tenho aqui por essa franquia, né? Vocês sabem muito bem disso, eu sempre tô comentando sobre ela aqui no canal. Claro que eu ia, em algum momento, incluir essa franquia aqui nessa série de rankings que eu tô fazendo. Ah, e só lembrando que eu não vou incluir aqui as versões feitas pros portáteis, como o Splinter Cell Essentials, o Splinter Cell 3D, que saiu pro Nintendo 3DS, e o Team Stealth Action, ok? E outros aí que eu não tive a oportunidade de jogar, eu só lembrei desses três aqui. Não lembro, na verdade, se tem algum outro. Ah, se eu não me engano, tem um pra celular também. Enfim, eu não vou incluir esses, ok? Porque eu não joguei, então prefiro não comentar. Vamos lá, então. Olha, antes de qualquer coisa, é importante dizer que essa lista aqui, ela foi bem, mas bem difícil de fazer, porque basicamente eu gosto de todos os Splinter Cell, certo? Então, realmente, colocar um como melhor que o outro é só uma questão de detalhes ali. Vocês entendem isso, né? O Pandora Tomorrow, por exemplo, ele é o segundo título da franquia. Ele foi lançado em 2004, né? E de todos os jogos da franquia, foi o que eu menos joguei. Talvez até por isso seja o que eu menos gosto, entre aspas. Mas ainda assim, eu curti bastante na época, até porque eu joguei ele ainda muito no hype do primeiro. Ele teve umas melhorias em relação ao primeiro Splinter Cell, como melhorias na HUD, no inventário, nas mecânicas. Uma coisa que eu lembro que me irritou bastante na época, foi porque ele ficou um pouco mais linear que o primeiro. E eu esperava exatamente o contrário. Na verdade, aconteceu com ele uma coisa parecida com o que aconteceu com Ghost Recon, né? Que deu uma involuída, digamos assim, em relação ao primeiro para a sequência. Mas aí o terceiro já reajustou as coisas. Mas enfim, eu esperava mais opções nas abordagens e não veio. Na história dele, o exército dos Estados Unidos está envolvido em um conflito ali entre Timor-Leste e as guerrilhas apoiadas pelo governo da Indonésia. Como sempre, o Sunfish é jogado no meio dessa muqueca toda aí, tem que se infiltrar para poder conseguir alguma coisa, uma informação sorrateiramente, alguma coisa do tipo, né? E nesse caso aqui, a gente tinha que destruir as documentações secretas na Embaixada de Suhad. A história é boa, tem personagens interessantes, mas aqui ficou com o meu sexto lugar. Beleza? Double Agent, ele é o terceiro game da franquia. Ele saiu em 2006 e é um dos mais impactantes e mais controversos da franquia, né? Tanto em relação à história como no formato que foi desenvolvido. Foram feitas duas versões do game para consoles diferentes. É, a Ubisoft com as maluquices delas. Eu falei agora há pouco sobre o primeiro e a sequência dele e fiz um comparativo com o Ghost Recon. E agora eu faço outro comparativo com ele também, porque tiveram algumas versões do Ghost Recon que também tiveram essas versões alternativas aí. E isso deixava o negócio muito confuso. Se você está achando, eu tentando explicar aqui, esse negócio de ter duas versões para plataformas diferentes e tudo mais, um negócio meio complicado, imagine na época, para quem tinha que se decidir o que deveria jogar ou não. Era um negócio terrível. Mas enfim, voltando para o game aqui, como eu disse, ele foi um dos mais controversos da franquia, tanto em relação à história como no formato que ele foi desenvolvido, né? Já que foram feitas versões diferentes aí. E aí, enquanto a Ubisoft Milão e a Ubisoft Xangai fizeram a versão de PS3, de Xbox 360 e de PC, a Ubisoft Montreal ficou com as versões de PS2, de Xbox, de Wii e de Gamecube. As histórias de ambas as versões são basicamente as mesmas, né? Menos mal, mas com diferenças pontuais. Mesmo quando eles adotavam as mesmas histórias, eles sempre mudavam alguma coisa, né? Adaptavam, na verdade. E é exatamente aí que ocorre a grande cagada, né? Porque, por causa de uma dessas diferenças, só a versão do PS3, do Xbox 360 e do PC, eles são considerados até hoje como canônicas, né? Digamos assim. São versões melhores também. A história é bem tensa porque é aquela história que se passa logo depois do Sanfisher ter perdido a filha, né? Ele começa a apresentar distúrbios psicológicos e, coincidentemente, ele também é escalado para uma das missões mais complexas da franquia, que é basicamente se infiltrar como agente duplo em uma organização terrorista. Enfim, ele tem que acabar ali com os planos dos terroristas e é bem tenso isso. Mas, sem dúvida, é um dos games, assim, mais interessantes da franquia. Para quem não jogou, vale muito a pena. Corre atrás aí porque até hoje é um jogaço. O Splinter Cell Conviction, ele saiu em 2010, ele teve um desenvolvimento bem tenso, muitas idas e vindas, adiamentos e tal. O game, ele ficou marcado pela mudança total na abordagem da série que passou daquela furtividade total, que a gente já estava acostumado, né? Para uma pegada mais de ação, teve uma clara influência de filmes como a série Born e a gente tinha ali o Sunfish como um lobo solitário, né? Em uma missão de vingança. As coisas tinham mudado, realmente. A gente tinha que investigar aquelas circunstâncias suspeitas ali em torno da morte da filha do Sunfish. Confesso que eu ainda preferia a fórmula antiga, né? Os mais antigos ali, com foco no stealth e tudo mais, na espionagem, aquilo tudo. Mas eu também confesso que eu gostei bastante do estilo do Conviction, né? Só que ele gerou bastante hate entre a comunidade, compreensível, na verdade, né? Porque o pessoal esperava um outro tipo de jogo. Enfim, fica aqui com o nosso quarto lugar, beleza? Blacklist foi lançado em 2013, foi o último título lançado até hoje, infelizmente. É de longe o Splinter Cell mais bonito de todos, até hoje as animações são bem caprichadas, né? Bem bonito o gráfico dele, né? E as animações e tudo. É tudo muito bonito, até para os padrões de hoje. Em resumo, esse game de 2013, ele ainda consegue ser melhor que metade dos jogos de 2021. Eu vou chutar que sim. Esse game, assim como Conviction, ele também dividiu bastante a fanbase. Nesse caso aqui foi por um outro motivo, né? Porque a Ubisoft decidiu substituir a voz do Michael Ironside, que na época estava passando por uns problemas de saúde, e inseriu um ator mais jovem, né? No caso, o Eric Johnson. Muita gente não gostou, claro, né? Apesar do Johnson fazer aí um trabalho bem padrão, na minha opinião, ficou bem interessante o trabalho dele. Fez a captura de movimento também. E aí, assim como em Conviction, a Ubisoft, ela continuou apostando na ação, né? Tentando atrair um público maior, no caso. O game foi ficando bem mais fácil também que os outros títulos, o que gerou ainda mais hate entre a comunidade. Na história, o Sunfish é agora a bordo da gigantesca Pallad, que é a missão de combater uma organização criminosa ali, com líderes e influências em diversos países. O game tem um estilo bem cinematográfico, né? E para o pessoal mais jovem e tal, com certeza é o melhor da franquia. Muita gente que não conhece, inclusive os antigos, acha que esse é disparado o melhor de todos. Mas aqui no meu ranking, ele fica aí com o terceiro lugar. Um excelente jogo também, mas tem outros bem melhores que ele. Splinter Cell Chaos Theory foi lançado em 2005. Ficou conhecido aí por ter sido banido na Coreia do Sul até 2006. Isso por causa ali da trama do jogo, que tratava de uma guerra iminente entre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a China e o Japão. O game, ele se passa ali na Ásia Oriental. Ele tinha uma pegada bem mais séria do que os jogos anteriores. Isso não quer dizer que os outros não sejam sérios, mas ele tinha um clima mais denso, sabe? Não sei direito como explicar, mas você se sente na trilha sonora, em todo o peso maior, sabe? Uma coisa mais épica, digamos assim, sabe? E aí, tanto o Splinter Cell 1, o de 2002, quanto o Splinter Cell Pandora Tomorrow, que também eram jogos bem legais, porém eles não tinham todo esse peso. É daí que eu digo o lance da seriedade, entendeu? O Chaos Theory, ele ficou lembrado também por trazer diversos novos pontos positivos, como a famosa Karambit, que se estabeleceu até hoje. Ele teve também um sistema reformulado de combate corpo a corpo, bem maneiro. As mecânicas stealth, elas foram mais bem refinadas. Inclusive a IA, a IA foi bem melhorada também. A IA, tanto do 1 quanto do 2, eram bem zoadinhas ali, e eles melhoraram bastante isso. É um game bem completo, na verdade, né? Com muitas opções para poder resolver as missões, que é uma outra coisa que todo mundo esperava na época, e finalmente eles trouxeram. A gameplay era bem mais fluida também e tal, a história também era envolvente. Esse aqui, com certeza, seria o primeiro lugar no ranking, mas eu não posso tirar o crédito do primeiro jogo, onde tudo começou, não é verdade? Então, como eu disse, o Chaos Theory, ele tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, mas o primeiro Splinter Cell, o de 2002, para mim, ele é um jogo quase que inacreditável. É incrível a quantidade de detalhes que eles conseguiram colocar naquele game. Para quem não sabe, o Splinter Cell, ele foi criado sob encomenda, né? A Ubisoft queria um Metal Gear Killer, um game que não só pudesse fazer frente ao jogo do Kojima, mas que, de certa forma, fosse além, né? Que ele fosse melhor, digamos assim. Eles queriam realmente roubar a cena. Naquela época, todo mundo só falava de Metal Gear, já tinha saído dois também, então o pessoal estava muito naquela vibe, endeusando o Kojima e tal, e a Ubisoft queria algum jogo que pudesse fazer frente a isso. E assim nasceu o Splinter Cell. O game, ele conta a história de origem do Sam Fisher, como agente da divisão recém-criada, Third Echelon, e aí ele passa por várias missões ali, ele é recrutado diretamente pelo Lambert, outro grande personagem da franquia. O jogo foi muito bem aceito pelo público, pela crítica, vendeu muito. Confesso que quando eu estava aqui pensando em fazer esse vídeo, eu fiquei numa dúvida cruel aqui sobre qual deveria ser o primeiro, se seria o Chaos Theory, que eu gosto muito, ou esse aqui. Eu tenho um grande respeito pelo trabalho feito em Chaos Theory, mas o primeiro Splinter Cell, ele consegue ser tão bom quanto, porém com menos investimento, menos tecnologia, porque afinal de contas, 2002, né? Enfim, tinha menos conhecimento empregado ali, até porque os desenvolvedores estavam fazendo aquilo tudo pela primeira vez. E aí, por fim, a gente tem que pensar que se Chaos Theory, que pra muita gente é o melhor jogo da franquia, se ele conseguiu tanto sucesso, foi porque em 2002, o primeiro Splinter Cell chegou, fez uma excelente estreia e mostrou a todo mundo que ali de fato estava se estabelecendo uma nova franquia. Quem vem primeiro sempre merece o crédito, sinceramente. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, beleza? Quais desses games aí vocês chegaram a jogar? Se já jogaram todos, enfim, se não jogaram, deixem aí nos comentários, beleza? Deixem aí também os seus próprios rankings, né? Pra que a gente possa conversar a respeito. Qual o melhor Splinter Cell pra vocês, né? Sigam-me aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui. Esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso estejam aqui pela primeira vez, né? Se quiser ajudar um pouco mais no canal, então torne-se membro, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto